Eu não sei por que as pessoas têm mania de querer produzir cosméticos em casa. Cosméticos têm que ser produzidos por empresas especializadas, têm que ser testados. As pessoas entram no meu Instagram e perguntam assim, Dr. Maurício, é verdade que se eu misturar pó de café com iogurte, eu obtenho um esfoliante caseiro? Às vezes as pessoas perguntam assim, Dr. Maurício, é verdade que se eu misturar mel com pó de café ou mel com açúcar, eu obtenho um esfoliante caseiro? Bom pessoal, olha, o que acontece é o seguinte, eu até vou fazer para vocês verem como seria o esfoliante de iogurte com café. Então seria assim, você vai colocar lá um pouquinho do iogurte, eu vou até mostrar para vocês verem. O que é o iogurte? O iogurte é um leite que azedou, é um leite azedado, tá bom? É isso, o que é o café? O café são grãos, são as sementes do café que estão torradas. Então, quando eu faço isso, eu até produzo uma pasta aqui com poder esfoliante, que eu até poderia dizer para você que vai remover as células mortas, mas em primeiro lugar, pronto, fiz, tá vendo? Em primeiro lugar, isso aqui não tem um cheiro nada bom, não tem um cheiro nada bom. Então duvido que alguém queira chegar perto de você depois que você usar isso aqui, ó. Hum, não, não é legal. Segundo, as células mortas até vão ser removidas, só que nós nem temos controle sobre o tamanho dos grãozinhos de café que estão aqui. Não, porque isso aqui foi feito para você colocar ali na garrafa térmica, lá não sei aonde, e fazer café de bebê, e não para passar na pele. Quando eu digo café de bebê, é para tomar, né? E não para passar na pele. Então, você pode machucar a pele usando isso aqui, tá certo? Então, você não consegue uma esfoliação uniforme. Outra coisa, as pessoas vão falar assim, não, mas o iogurte não tem vitaminas? Vitaminas, o pó de café não tem antioxidantes? Tem, ou se tem, mas durante a esfoliação, que vai dourar do máximo um minuto, dois minutos, nada disso penetra na sua pele, não dá tempo. Se isso aqui é feito por uma indústria, por uma empresa especializada, em primeiro lugar, os grãozinhos do esfoliante são todos padronizados, para não machucar a sua pele. Segundo, ali se concentra uma quantidade muito grande de vitaminas, de proteínas, de antioxidantes, para que naqueles dois minutinhos de esfoliação, traga benefício para a sua pele. Haja permeação, haja penetração, tá bom? Então, aqui eu fiz um tipo de esfoliante que não dá muito certo fazer, não. Vamos fazer outro? Porque as pessoas também me perguntaram esse outro aqui, ó. Elas me perguntaram assim, e se eu misturar café e ainda o café? O café é uma delícia para beber, né? Ok. As pessoas falaram assim, e se eu misturar café, pronto, coloquei café aqui, com mel? Será que eu obtenho um esfoliante? Vamos ver, vamos ver. Ó, vamos ver, ó. Tô colocando aqui mais um pouco, mais um pouco, tá bom? Ok, pronto, assim tá bom. Muito bem. A gente vai obter uma pastinha, depois eu quero ver até o cheiro que vai ter isso aqui, quero ver o odor que isso aqui vai ter, que é a mesma coisa que quando eu misturo café com iogurte. Você não tem controle sobre o diâmetro dos grãos do café, porque esse café foi produzido para beber, né? E não para ser usado sobre a pele. Segundo, você não tem uma alta concentração de vitaminas aqui que um dermocosmético precisa ter para trazer benefícios para a pele. E agora vamos ver o cheiro disso aqui, ó. Não dê. Esquisito. Esquisito. Eu não usaria isso aqui na minha pele, não. Aliás, eu fico até me perguntando, né? Depois de usar isso aqui na pele, acho que a gente tem até que passar um perfume, porque não fica bom, não. Tá bom? E situações mais graves ainda que me preocupam. As pessoas me perguntam sobre receitas feitas com frutas. Quantas pessoas não morreram, porque passaram frutas na pele, sobrou um pouquinho de fruta, ou a fruta se encrustou na pele, só tomou um pouquinho de sol e fez uma queimadura. Uma queimadura maior, uma queimadura menor, formou mancha escura e até casos de morte. Então, pessoal, não façam receitas caseiras, tá bom? Cosmética é coisa séria? Cosmética tem que ser feita por empresas especializadas e por profissionais especializados na fabricação de cosméticos. Eu não sei se vocês sabiam, mas somente dois profissionais podem trabalhar na fabricação de produtos cosméticos de verdade. Você sabia disso? Que são os farmacêuticos e os químicos. Somente esses dois profissionais sabem fazer cosméticos. É um assunto extremamente técnico, não deixa para os farmacêuticos, deixa para os químicos fazerem cosméticos, né? E aí, então, eles fazem os melhores produtos e a gente aí se delicia usando. E fuja das receitas caseiras.